Eu acho que vocês estão acompanhando essa palhaçada da França aqui no Brasil, né? Olha gente, vou falar pra vocês, é uma pouca vergonha, as empresas lá da França estão dizendo que vão parar de comprar nossos produtos porque não atendem os padrões franceses. E pra piorar, disseram que a nossa carne é um lixo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu sou do ramo. Isso aí é um absurdo falarem sobre a nossa produção, que é a mais sustentável do mundo. Nós exportamos carne, sabe pra quantos países? Nós exportamos pra mais de 150 países que reconhecem o valor da nossa carne. Temos o Código Florestal, que é a lei mais severa do mundo em questões ambientais. O que eles querem, na verdade, é desmoralizar nossa imagem. E o verdadeiro motivo pra isso é que eles estão com medo. Eles têm um acordo lá do Mercosul. Eles têm um acordo lá. Eles têm medo de um acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque sabem que não conseguem competir com a gente, com o Brasil. Se acontecer esse acordo aí, eles não conseguem competir com o Brasil. Estão de parabéns os parlamentares brasileiros, os deputados, os senadores, que estão brigando com essa gente. Parabéns a CNA também, que está entrando, está entrando com a ação, sabe onde? Na União Europeia, contra essas empresas. A gente tem que apoiar o produtor brasileiro, viu? Vamos ensinar pra esse povo que aqui não, viu? Aqui a coisa é séria. E muito séria. Quando se trata de alimento, nós somos.